Motorista de aplicativo viveu momentos de pânico, ele foi mantido refém em São Paulo por três criminosos que o abordaram durante uma corrida em Carapicuíba. Depois de roubar, me dá a imagem do caso, pode dar a imagem do caso, depois de roubar todo o dinheiro das corridas feitas pelo motorista, os ladrões queriam ainda chegar até a casa do motorista do Uber pra roubar a casa dele. Põe no ar. Quase uma hora de tensão. Os criminosos que agiam com violência e ameaçavam o motorista já tinham levado todo o dinheiro das corridas do dia, mas não pararam por aí. Depois de manterem o motorista que trabalha para um aplicativo como refém por 50 minutos, os três ladrões obrigaram a vítima a continuar dirigindo. Os bandidos queriam que o refém os levassem para a casa dele. A intenção era fazer a limpa também por lá. Mas a vítima do assalto ficou com medo do que poderia acontecer com a filha pequena e tomou uma decisão arriscada. No caminho, para a minha casa, eu tive a ideia de passar então em frente ao departamento de polícia e quando o carro parou no farol, exatamente em frente ao departamento de polícia, eu abri a porta do carro e saí correndo para dentro da delegacia. O assalto começou em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os três criminosos chamaram a corrida pelo aplicativo e tudo ia bem. Mas 40 minutos depois, quando já estavam chegando ao destino, é que eles anunciaram o roubo. Até então, o motorista não tinha desconfiado de nada. Mas a partir daí, os passageiros se mostraram bandidos agressivos. O tempo inteiro falando que eu ia me matar e que eu tinha que me comportar, que eu tinha que colaborar, senão eu nunca mais ia ver as minhas filhas. Na hora em que o motorista conseguiu escapar do carro e correr para a delegacia, os criminosos se assustaram, mas não se renderam. Antes mesmo que os policiais fossem alertados do que estava acontecendo, os bandidos aceleraram o carro e fugiram. Mas os ladrões foram perseguidos e não conseguiram ir longe. O carro roubado foi interceptado no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. O bandido que dirigia o veículo acabou perdendo o controle da direção e bateu o carro. Os policiais conseguiram recuperar o carro e os três criminosos foram presos. Os assaltantes, que já tinham passagem pela polícia, estavam com a réplica de uma arma. Durante a verificação, observou que, na verdade, tinham praticado também um crime de roubo a um condutor de um outro veículo, também na região de Carapicuíba. Eu só pensava em tentar sair daquela situação e dar um jeito de não morrer, porque se eu não tivesse pensado em escapar do carro, com certeza eu não estaria aqui para contar isso.